4.000 anos atrás havia uma cidade poderosa, progressista e incrivelmente rica. Tornou-se uma das maiores cidades do mundo. As ruas eram pavimentadas, numerosos portões conduziam à cidade morada que tinha mais de 250 torres com pelo menos 100 metros de altura. Foi aqui que a escrita e a matemática modernas se pensa que foram inventadas. Balsas, estradas e pontos levadiças asseguravam um transporte eficiente e os míticos jardins suspensos foram uma façanha de engenharia e uma das sete maravilhas do mundo antigo. A riqueza da cidade era inimaginável. As pessoas criaram obras de arte impressionantes em ouro. Havia uma imagem dourada de bala, uma incrível mesa também, supostamente feita de 22.000 kg de puro ouro, com um leão de ouro e uma estátua de um homem de ouro. O majestou-se Palácio Real era o maior já construído na história do mundo. A Babilónia existiu onde é hoje o Iraque. Todo o mundo já ouviu falar da Babilónia, ou pelo menos da torre mais alta do mundo naquela época, conhecida como a Torre de Babel. Mas como é que esta ascensão incrível e dramática queda da Babilónia e do Império Babilónico aconteceu? Meu nome é Rolo Divino e este é o canal Curiosidades Ocultas. Antes de começar, por favor, ajude o canal, dê aquele joinha e verifique que está subscrito para receber mais vídeos no futuro. Então vamos lá. O nascimento da Babilónia aconteceu após a queda do Império Acadiano. Nessa altura, dois novos impérios apareceram e começaram a reivindicar as terras. Os Babilónios estavam no sul e os Assírios estavam no norte. Os Babilónios foram o primeiro grupo de pessoas a criar um império que reivindicava todo o país da Mesopotâmia. A cidade-estado da Babilónia estava na Mesopotâmia há anos, mas as coisas agora estavam começando a melhorar para a Babilónia. Eles haviam reivindicado a maior parte da terra para si e quando o Império Acadiano começou a cair, os amoristas mudaram-se para reivindicar o seu território. Tudo isto aconteceu por volta de 1792 a.C., quando o rei Hammurabi foi feito governante. Não demoraria muito para que Hammurabi se tornasse rei e desejasse expandir o seu alcance. Ele amava o seu trabalho, mas sentia que deveria ser capaz de governar muito mais do que apenas a Babilónia. Isso o levou ao desejo de conquistar outras cidades e estados da região, fazendo o possível para reivindicar o controle de todos os assentamentos próximos. Em poucos anos, ele conseguiu conquistar com sucesso todo o país da Mesopotâmia, incluindo os assírios no norte. Por causa da relutância de Hammurabi em recuar, ele se tornou um dos governantes mais poderosos do seu tempo e ajudou a Babilónia a se tornar a cidade mais rica e próspera da história antiga. Grande parte da Babilónia estava localizada às margens do rio Eufrates. A cidade serviu como importante área comercial para pessoas de todo o mundo. Suprimentos e bens eram abundantes. Então, a cidade viu um fluxo constante de dinheiro, serviços e recursos chegar lá. A cidade também era muito avançada e foi a primeira a adotar todas as novas ideias e produtos que estavam sendo inventados em todo o mundo. Na época, a Babilónia também era, de longe, a maior cidade do mundo. Estima-se que no seu pico, cerca de 200 mil pessoas viveram na Babilónia. No centro da cidade, os locais construíram uma grande pirâmide que usaram como templo e os pesquisadores acreditam que esta pirâmide tinha cerca de 100 metros de altura, com ruas largas que conduziam a ela de todas as entradas da cidade. Ao redor das pirâmides e outras áreas da cidade, tinham sido feitos jardins, palácios, torres e outras obras de arte que eram diferentes de tudo o que os humanos já tinham visto. A cidade também foi o epicentro cultural do mundo com ciência, música, matemática, astronomia e literatura prosperando nas paredes da cidade. O que é incrível e poucos sabem é que, sem a influência dos Babilónios, você não estaria assistindo a este vídeo agora. Eles ajudaram a estimular um movimento que criou várias formas de escrita e normalizou a escrita como forma de fazer anotações e documentar a história e outros fatos que se perderam no mundo. Também se diz que eles inventaram a roda, a agricultura moderna, o arco, o arado, a irrigação e várias outras invenções que ajudaram a fundar a humanidade como a conhecemos hoje. Se os Babilónios e as suas invenções não seríamos quem somos hoje. Mas, você sabia que muitas das pessoas que originalmente inventaram estas máquinas como a roda ou o arado, afirmam que as ideias foram dadas a eles por anjos ou alienígenas? Não sabemos muito sobre a invenção da maioria destas coisas, mas muitos dos primeiros humanos afirmam ter sido visitados por seres que desceram do céu e os informaram como viver uma vida próspera e a usar os recursos que estavam ao seu redor para seu favor. É uma coisa super interessante. Na verdade, se quiser saber mais sobre este assunto, veja aqui o vídeo no link em cima que é inacreditável. De outra forma, os Babilónios ajudaram a inventar a primeira forma de um sistema de escrita que envolvia tabuletas de argila e que seriam gravadas com letras em forma de cunha. Isto ajuda a documentar muito da sua história e da mesma forma como eles criaram também matemática mais tarde. Para colocar isto em perspectiva, estes métodos de escrita nos permitem saber mais sobre a antiga Babilónia do que sabemos sobre o antigo Egito. Os Babilónios também inventaram o fundamento da matemática moderna. Eles seriam a primeira civilização a usar a matemática para ajudar a medir terra, medir impostos, pessoas e realizar todos os tipos de negócios. Eles também usaram os números para documentar o céu noturno, para eles assim poderem criar um calendário lunar surpreendentemente preciso para a época deles. Eles também são a primeira civilização a usar símbolos para representar grandes números. Por exemplo, se uma pessoa precisa documentar que possui 50 fardos de trigo, eles originalmente teriam que desenhar 50 símbolos individuais para representar isso. No entanto, à medida que tornaram mais eficientes a sua escrita, eles criaram símbolos para representar números como 1, 10 e 60. Também temos motivos para acreditar que os Babilónios desenvolveram o primeiro ábaco, que é essencialmente uma versão inicial de uma calculadora. Você pode ficar chocado ao saber que o rei Hammurabi foi a primeira pessoa a solicitar que as leis fossem escritas. Antes deste momento, a maioria das leis eram passadas de boca a boca ou eram assim implícitas. E isso deixou muita área cinza legal para os cidadãos, já que eles não tinham como saber exatamente o que era certo ou errado. Por exemplo, Billy pode dizer que é ilegal possuir mais de 50 pilhas de trigo. Se você possuir mais do que isso, você deve entregá-la à pessoa mais próxima de você. Então, Billy foge com metade da colheita de trigo e mal você sabia que Billy estava mentindo. Billy roubou você. Incrível, mas é verdade. Seja como for, antes que Hammurabi decidisse escrever as leis, não havia maneira infalível de saber o que é que o rei considerava ser ilegal. Hammurabi assim pediu a alguns dos seus trabalhadores para criar pilares gigantes que listaram as várias leis da terra. Na altura, era apenas 282 leis. Muito diferente do mundo de hoje, que temos milhares e milhares de leis que nós temos que obter. A maioria das leis de Hammurabi eram estranhamente específicas, mas essas regras serviam como diretrizes que poderiam ser usadas se circunstâncias semelhantes ocorrensem. Por exemplo, o que você deve fazer legalmente se o seu vizinho convencer que você dê a ele todo o seu trigo. Havia toneladas de leis que ajudavam a regular assim os negócios. Certifique-se de pagar os salários dos seus funcionários, regras para negociar preços de aluguer, preços de escravos e a lista continua. Havia também as leis óbvias que ditariam que era considerado comportamento criminoso e o que aconteceria com você se fosse pego infringindo a lei. Havia até leis sobre adoção, casamento e divórcio. Mas o que é que fez com que esta cidade incrível eventualmente desmoronasse e quase se perdesse no tempo? Bom, quando Hammurabi finalmente faleceu os seus filhos ficaram encarregados de governar a cidade. O problema era que os seus filhos não eram tão severos como ele era e eles não tinham as fortes habilidades de liderança. Isso levou a cidade lentamente a se desmoronar e a se tornar fraca. As cidades e países vizinhos começaram a perder a esperança na Babilónia e notaram que a cidade estava desgastada. Usando isso a seu favor, os casitas se mudaram e conquistaram a Babilónia derrubando os novos líderes e reivindicando a cidade como sua. E assim eles governaram a Babilónia por cerca de 400 anos. Todas as regras Hammurabi seriam derrubadas e a cidade seria completamente virada de cabeça para baixo para melhor servir aos propósitos dos casitas. Depois mais tarde os assírios invadiram e derrubaram os casitas reivindicando a Babilónia como sua. A cidade só foi retomada novamente pelos Babilónios em 612 a.C. com grande parte da cidade sendo restabelecida para governar a Mesopotâmia mais uma vez. Este novo império, considerado o segundo império Babilónico, é muitas vezes referido como o Império Neo-Babilónico. Por volta de 616 a.C. Cristo, o rei Nabel Mabupolassar usou a queda do Império Assírico a seu favor e reivindicou o trono da Babilónia para si. O seu filho também aprendeu com o seu pai e trabalhou para trazer Babilónia de volta à glória antiga. O filho de Nabupolassar, rei Nabucodonosor II, governou a cidade por 43 anos e se tornou um dos maiores líderes que a cidade teve na sua história. Ele governou com punho de ferro e muitas das suas leis foram respeitadas pelos habitantes da cidade. Ele também provou ser um líder militar incrível e ajudou a Babilónia a se expandir para o Oeste e assim a reivindicar mais território para si. Depois, ele liderou as forças que viram os hebreus serem capturados e forçados à escravidão por 70 anos. De acordo com as várias histórias da Bíblia, depois de Nabucodonosor falecer, a cidade mais uma vez começou a desmoronar. E assim, por volta de 529 a.C., a cidade já havia sido reivindicada pelos persas e agora estava listada como parte do Império Persa. Tudo o que Nabucodonosor havia feito para restaurar a cidade foi desfeito. Mas uma das coisas mais incríveis que saiu da Babilónia foi a invenção da infame Torre de Babel, que é mencionada na Bíblia e comprovada pela história. Diz que este edifício foi construído logo após o grande dilúvio que destruiu quase tudo e todos no planeta. Segundo relatos bíblicos, a Torre de Babel foi construída quando todos os habitantes finais da Mesopotâmia ainda falavam a mesma língua. Quando se restabeleceram na área, eles queriam construir uma grande torre que alcançasse o céu. Algumas pessoas pareciam acreditar que os locais construíram a torre para que eles pudessem eventualmente alcançar o céu. Enquanto outros acreditavam que eles construíram a torre para que eles não fossem afogados se acontecesse um grande dilúvio novamente. De qualquer forma, os relatos bíblicos dizem que Deus tinha outros planos. Ele confundiu as pessoas forçando-as a esquecer a sua língua nativa e falar novas línguas. Eles não eram mais capazes de se comunicar e então a construção da torre rapidamente desmoronou. Não sabemos ao certo qual é a estrutura na área que é mencionada como Torre de Babel, mas os pesquisadores tendem a acreditar que o melhor candidato é Etemen-an-ki na Babilónia. Esta torre foi supostamente dedicada a Marduk, o deus patrono da Babilónia. Uma vez que vários templos como este foram encontrados na área, faria sentido que um edifício como este pudesse ser usado como base para a Torre de Babel. É quando, no governo de Saddam Hussein, o governo iraquiano liderou uma missão para escavar a Babilónia e trazer de volta a cidade à vida, incluindo a reconstrução de um dos palácios de Nabucodonosor. No entanto, depois que os Estados Unidos invadiram o Iraque em 2003, os seus planos desmoronaram completamente. A área acabou sendo reaberta aos turistas em 2009, embora o projeto nunca tenha sido concluído. Graças aos Babilónios que inventaram a escrita moderna, sabemos muito sobre a sua cidade e como os humanos viveram lá. E aí? O que você acha da cidade? Acha que realmente foi assim que aconteceu? Ou parte da história foi mal interpretada ou embelezada ao longo dos anos? Partilhe comigo a sua opinião que eu adoraria saber. Neste vídeo aqui ao lado poderá descobrir mais sobre a história não convencional da Babilónia. Meu nome é Rulo Divino. Tenha um dia fantástico!